Olá meninas, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre as 5 vitaminas que não podem faltar no seu processo de emagrecimento. No processo de emagrecimento de qualquer pessoa que queira emagrecer com saúde, com segurança e agilizar o processo de emagrecimento. São as 5 vitaminas que além de acelerar, de ajudar você a emagrecer mais rápido e com saúde, vai ajudar você a ter mais qualidade de vida, a ter mais pique de energia. Você às vezes vai perguntando pra mim, Andréa como é que você tem tanta energia com 52 anos? Porque além de uma alimentação saudável, além de praticar atividade física, além de estudar muito, de manter o meu cérebro ativo meninas, eu uso vitaminas pra me dar energia e pique. Eu uso vitaminas pra qualificar, pra melhorar a absorção do alimento que eu como no meu organismo. Essa é uma das funções das vitaminas. As vitaminas se tomadas corretamente, de acordo com a sua necessidade, viu gente? Vocês não podem sair por aí tomando vitaminas sem uma prescrição médica ou de uma nutricionista ou alguém acompanhando vocês. Então vamos lá. Meninas, há 5 vitaminas que não podem faltar. Eu vou citar e vou explicar porquê. Papel e caneta na mão, bora? Eu vou começar com a vitamina B12, meninas, que é uma vitamina que não se pode tomar sem prescrição médica porque depende da sua necessidade. Vou contar o meu caso, tá bem? Há uns 6 anos atrás, eu treinando muito, com alimentação perfeita. Foi nos momentos que eu tava com o corpo mais bonito, me achando mais bonita. Começou a me dar um cansaço, mas assim, um cansaço fora do normal. Uma fadiga fora do normal. Eu acordava cansada, a noite parecia que eu ia morrer de tão cansada que eu tava, eu tava desanimada. Eu não conseguia nem dormir direito, o que piorava o meu cansaço. E eu falava com todos os médicos. Eu falei com o psiquiatra, eu falei com o clínico geral, eu falei com o endofinologista. Eu dizia, gente, não é normal, o que que tá acontecendo? Eu treino, eu como bem, eu tô super sarada, eu tô super bonita, o que que tá acontecendo? Todo mundo dizia, ai Andrei, isso é estresse, tu é muito ligada no 440, porque eu sou mesmo, né meninas? Isso é estresse, tu é muito agitada. Eu digo, não gente, não é isso, eu me conheço, não é isso. Bom, nessa época, eu tava iniciando, voltando pra faculdade de nutrição. Na aula de nutrição, numa das cadeiras que eu tava fazendo, A professora comentou, na sala de aula, que um dos sintomas do cansaço excessivo Era a carência da vitamina B12 no organismo. Então eu pensei, nossa, mas como assim? Se eu como tanta proteína, minha filha tem a mesma alimentação que eu, né? Ela tá super bem. Mas fui dar uma pesquisada mais a fundo, fui estudar como eu gosto E o que que eu descobri? Que a falta de vitamina B12, ela realmente dá um cansaço fora do normal. Ela prejudica a saúde mental. Ela pode causar sequelas nos cérebros terríveis. E ela é fundamental pra que tu tenha disposição e pique. Ela, inclusive, mata a gente. Aí eu fiquei meio preocupada, liguei pro laboratório e disse assim Escuta, eu posso fazer um exame de vitamina B12? Preciso de prescrição? Se eu pagar particular, né? Eu preciso... Não, não, pode vir. Tem que estar em jejum? Não, não tem que estar em jejum. Fui pro laboratório direto, fiz o exame. A menina, vocês acreditam que eu estava zero de B12? Zero de vitamina B12 no sangue? Como é que pode que a minha filha tenha a mesma alimentação que eu, né? A gente come a mesma quantidade de carne? Ah, mas ela é muito mais jovem do que tu? Ok, mas na época não tinha nenhum sintoma de menopausa, pré-menopausa, não está com a pré-menopausa, o que pode também diminuir certas vitaminas no nosso corpo. Fui estudar mais. O que que eu descobri? Eu descobri, meninas, que o estresse excessivo, estresse, mas principalmente o uso do álcool, cerveja, vinho, champanhe, corta a absorção da vitamina B12 no organismo. Então vocês imaginam, eu adoro vinho tinto, eu bebo vinho tinto sim, toda semana, 3, 4 vezes por semana, quem me conhece sabe disso, não vou parar de beber, porque eu bebo de uma dose tranquila e o vinho tinto é um dos meus grandes segredos de longevidade de beleza, porque ele é riquíssimo em resveratrol, não é? Só que o álcool corta a absorção da B12 no organismo. Então só poderia ser isso, né? Ou outros tipos de carência com o decorrer do tempo, o fato de eu ter ficado muito tempo com depressão, vocês sabem que eu tive depressão, pode ter prejudicado essa absorção, né? O estresse, a depressão, tudo mais. Muito bem, fui na farmácia, olhei todas as vitaminas do complexo B que tinham, principalmente a B12, comecei a tomar, 15 dias depois, 15 dias depois tinha acabado a minha fadiga. Eu testei em mim mesma e por isso que hoje eu tenho certeza quando eu passo as vitaminas pra vocês. Eu tomo suplemento de B12 até hoje direto porque eu continuo bebendo álcool porque realmente eu sou uma pessoa muito agitada e estressada naturalmente. Gente, vocês estão entendendo? Então assim, você tá muito cansada? Você tá excessivamente cansada? O seu médico já pediu um exame de B12 pra você? Porque infelizmente, gente, os médicos mais ortodoxos, eles não pedem exame de vitamina. Hoje, eles pedem muito exame de vitamina D porque tá na moda, porque se fala muito nisso, né? Mas vitamina B12, eu tenho todos os exames guardados dos meus médicos, eu fui olhar na minha pastinha de exames, nunca um médico tinha me pedido. Bom, resumindo, resolvi o meu problema, nunca mais tive esse tipo de fadiga, vitamina B12, fiz exames 30 dias depois, estava normalizada no meu sangue. Então, se você tá muito cansada, se você tá excessivamente cansada, por favor, lindona, faz um exame de B12, pede pro teu médico te prescrever, que você pode resolver esse sintoma. E a B12, ela faz muito bem pro organismo e pra quem tá em processo de dieta, justamente porque ela mantém esse nível de energia e de pique. Então, imagina, você tá fazendo uma dieta, você já tá mudando o seu estilo de vida. Você, se você tá fazendo uma dieta, se você tá com 5, 10, 20 quilos acima do peso, você já tá cansada naturalmente. Você precisa ter disposição. Quando você for reduzir a alimentação, como o teu corpo já está habituado com uma quantidade X de calorias, ele talvez sinta necessidade, talvez fique no comecinho um pouquinho mais cansadinho, o que é normal. Então, a B12 é fundamental. Sem falar que se você já está se sentindo cansado e com carência de vitamina B, como é que você vai começar uma dieta? A saúde sempre em primeiro lugar. Ok, meninas? Mas, essa vitamina vocês não podem começar a tomar só porque André Amunion falou. Não, essa vitamina não. Tem outras aqui que até pode, mas essa vitamina a gente tem um, só com exame de sangue, combinado? Segunda vitamina fundamental pro processo de emagrecimento. A vitamina C. Gente, a vitamina C é a estrela das vitaminas, digamos assim. Por quê? Porque a vitamina C, além de tudo, ela é responsável por agilizar, por facilitar a entrada de outras vitaminas no nosso sangue, inclusive do próprio alimento. Quando você toma a vitamina C, a vitamina C ajuda que o magnésio, que eu vou falar depois, seja melhor absorvido, que a própria B12 seja melhor absorvida, que o colágeno hidrolisado, que eu vou falar depois, seja melhor absorvido. Sem falar que a vitamina C, ela melhora o sistema cardiovascular, vocês sabem disso. Ela melhora muito a pele, porque ela é antioxidante. Ela também dá pique a energia. Então, ela é a estrela dessas cinco vitaminas. A vitamina C, eu tomo desde os 25, 26 anos, sem parar. Sempre. Eu não vivo sem vitamina C. Então, é fundamental. Além do que, ela aumenta a imunidade. Você sabe que quando a pessoa está com gripe, por exemplo, o consumo maior de vitamina C se faz super necessário. Então, vitamina C é fundamental durante o processo de emagrecimento. Ok? Próxima vitamina. O magnésio, meninas, regula o nível de açúcar no sangue. Vocês estão entendendo? As pessoas que têm diabetes, por exemplo, deveriam tomar magnésio sempre com o acompanhamento do seu médico. Porque ele ajuda. Ele é sensacional. Sem falar que o magnésio, além disso, meninas, ele faz super bem para o músculo, para os tendões. Ele ajuda, inclusive, que a absorção do colágeno hidrolisado seja melhor. E o colágeno, vocês sabem que é responsável pelo nosso cabelo, pela nossa pele, pelos nossos músculos, pelos nossos tendões. Mas, voltando para o magnésio. Meninas, o magnésio, quando eu rompi o meu tendão do ombro treinando, eu só consegui melhorar a lesão do ombro, do tendão, sem fazer cirurgia, porque eu comecei a suplementar com magnésio. Magnésio eu nunca tomei antes não, viu? Eu só comecei a tomar com 46 anos, quando eu rompi o tendão. Nunca nenhum médico tinha me dito isso, mesmo sabendo que eu treinava muito. Então, vocês estão entendendo? Se vocês estão emagrecendo, se vocês estão com sobrepeso, se vocês vão começar a iniciar uma atividade física, né? Um HIIT, uma corrida, uma caminhada, vocês vão forçar os tendões, vocês vão forçar os músculos, o que vocês precisam para prevenir, suplementar com magnésio. Vocês estão entendendo como é importante? Então, assim, sem falar, você tem tendinite, conhece alguém que tem? O magnésio ajuda muito quem tem tendinite, gente. São as inflamações, né? Então, vocês estão entendendo a importância que é, quando você vai fazer um processo de emagrecimento, você se ajudar a facilitar, a agilizar, a prevenir qualquer outra coisa que você possa depois dizer que foi do emagrecimento, até para você não se boicotar mais. Eu tenho uma aluna da dieta do prazer que fala assim, Ai, André, mas a vida inteira eu tive problema na infância, o médico disse que eu não podia correr, não podia treinar, então é por isso que eu estou acima do peso. Não, linda! Essa é uma das desculpas que você dá, porque eu falo sempre na dieta do prazer, no curso online, 70% do processo de emagrecimento é dieta, é alimentação. Só 30% é treino e atividade física. Então, às vezes, vocês estão dando desculpa para vocês mesmos, que é justamente para boicotar a dieta. Vamos seguir aqui, meninas? Então, já falei da vitamina B12, já falei da vitamina C, já falei do magnésio, vamos ao ômega 3. Ai, o ômega 3 é a minha estrela, é a minha preferida. Por quê? Porque o ômega 3, ele é anti-inflamatório, ele combate inflamações. O que são inflamações? Qualquer doença, vamos falar assim, que você possa ter no corpo, inclusive a celulite, que é uma inflamação, né? Quando você está com as artérias entupidas e com desgaste no coração, o ômega 3 ajuda, ele libera, porque é uma gordura boa, que vem dos peixes, principalmente do ômega 3. Também pode vir do grão de chia, de alguns outros alimentos. O ômega 3, ele é sensacional para o cérebro. Eu que tive depressão, sei como o ômega 3 me fez bem. Ele previne doenças mentais, como o Alzheimer, como algumas outras doenças que podem vir da depressão e do excesso de estresse. Se você está muito estressado no trabalho, você precisa de ômega 3, porque ele melhora a memória. Então, assim, o ômega 3... Ah, mas o ômega 3 é uma gordura? Não vai me engordar, André? Não! Ele é uma gordura boa, que inclusive ajuda a emagrecer justamente por lubrificar, digamos assim, todo o nosso corpo e fazer com que o corpo todo trabalhe melhor. Se o nosso corpo todo está trabalhando melhor, como o nosso intestino, por exemplo, naturalmente, a nossa dieta vai ter mais qualidade, o nosso desempenho vai ser melhor, porque os alimentos que nós comemos vão ser absorvidos com melhor qualidade, o nosso resultado final vai ser melhor. Vocês estão entendendo? Sem falar que quando você está acima do peso, cansadinha, deprimidinha, deprimidinha, o ômega 3 vai ajudar também a deixar você com mais energia e mais alegria. Ok? Vamos ao último, então, colágeno hidrolisado tipo 1. Meninas, o colágeno hidrolisado tipo 1 é o colágeno principal para a pele, para o cabelo, para as unhas, né? Por que a gente usa ele durante o processo de emagrecimento? Sim, por causa da flacidez. Ah, é a maldita flacidez, né, meninas? Que é o que nos deixa com o aspecto mais envelhecido. Então, assim, se você está num processo de emagrecimento, naturalmente você vai aumentar um pouco a sua flacidez, porque você está cheinha, quando você começar a reduzir, vai sobrar um pouquinho de pele, né? Tanto no rosto, quanto no corpo. Ah, mas André, só tem que perder 3, 5 quilos? Toma colágeno igual, porque a tua pele vai ficar mais bonita, porque as rugas do rosto também são falta, é também a falta de colágeno. Então, o colágeno hidrolisado, ele vai ajudar você, inclusive, a ficar mais jovem e mais bonita. Vocês estão entendendo, gente? Quando eu criei a Dieta do Prazer, o meu primeiro curso online de emagrecimento, eu pensei numa dieta que pudesse ajudar você a não só emagrecer, mas a ter qualidade de vida, a ter mais energia, mais pique, a ficar mais bonita, ficar jovem pra sempre. E, principalmente, acabar com esse efeito sanfona, que essas dietas da moda e radicais demais dão. Você emagrece ali, daqui a pouquinho você engorda mais ainda. Você consegue emagrecer 3 meses, daqui a pouquinho você tem um efeito sanfona, você engorda mais ainda. Chega, chega, acabou, meninas. Bora fazer uma dieta de verdade, uma dieta que vai ajudar você a definitivamente mudar o seu estilo de vida, ficar mais bonita por dentro e por fora. a emagrecer com saúde, sem remédio, sem essas dietas da moda mirabolantes. Ok? Combinado? Gostaram? Estão aí, então, as 5 vitaminas que não podem faltar no seu processo de emagrecimento pra você ficar magra, linda e jovem para sempre. Beijos no coração. Amo vocês! Beijos no coração.